Ela vem ganhando espaço aos poucos. A representatividade da energia eólica na matriz enérgica do Brasil ainda é pequena, mas a perspectiva é de puro crescimento. E as mudanças podem começar em breve. A ONU declarou 2012 como o ano internacional da energia sustentável para todos. É como canja de galinha. Energia eólica não faz mal a ninguém e ainda alimenta. Não a barriga, mas as redes de energia elétrica. O impacto ambiental desses cataventos gigantes, chamados de aerogeradores, é muito menor que os das hidrelétricas, termoelétricas e usinas nucleares. Mas a energia elétrica produzida com a força dos ventos não chega a 1% do total de todo o país. A exploração da energia eólica no Brasil tem apenas 13 anos e um dos motivos pelos quais o Brasil demorou a entrar na era da energia limpa era que o megawatt-hora produzido pelos aerogeradores era mais caro que o das hidrelétricas e o das termoelétricas. Mas de lá para cá esse mercado cresceu na proporção de 25% ao ano e a energia eólica se tornou bem mais competitiva. No último leilão de energia realizado em dezembro de 2011, o megawatt-hora gerado pelos ventos foi vendido a 103 reais, valor bem próximo ao das outras formas de geração de energia. O governo pretende aumentar a capacidade das usinas eólicas. E se o plano for concretizado, a quantidade de energia produzida pelos ventos pode chegar a 5% do total no país, pelo menos até 2014. Isso equivale a um fornecimento capaz de abastecer 5 milhões de residências. Essa empresa, que fabrica os aerogeradores, comemora o crescimento de 30% no ano passado em relação a 2010. A eólica hoje contribui para que essa conta de luz seja mais competitiva e, portanto, atende-se ao governo, atende-se ao consumidor final, que é a razão de tudo, atende-se ao fabricante, que tem hoje um mercado mais amplo, e atende-se ao investidor, que tem um negócio com uma razoável taxa de retorno. O cenário é animador, mas ainda fica aquém do potencial eólico brasileiro. Os melhores ventos, fortes e constantes, estão na costa brasileira, nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará. Mas é preciso pensar como essa energia vai chegar aos grandes centros consumidores, localizados na região sudeste. As linhas de transmissão podem trazer energia eólica quando o vento estiver soprando forte, e podem carregar a energia gerada em Paulo Afonso, para o Piauí, por exemplo, se for o caso, quando é necessário. É um problema ainda não resolvido e que depende da construção de linhas de transmissão. E busca por fontes de energia é o tema de amanhã do programa Matéria de Capa, que vai ao ar aqui na TV Cultura, às sete da noite. Não perca! O Jornal da Cultura, edição de sábado, termina aqui. E o nosso Boa Noite especial vai para Charles Adams, criador de uma das séries de maior sucesso da TV mundial, A Família Adams. Este ano é comemorado o centenário de nascimento do desenhista de revista em quadrinhos, nascido em Nova Jersey, que também fez carreira no cinema e no teatro. Várias gerações acompanharam as trapalhadas de Gomes, Mortiça e Tio Chico, personagens que deveriam assustar, mas só fazem rir. Boa noite e até ser linda. Estranhos e sombrinhos Estranhos e sombrinhos E causam arrepios Provocam calafrinhos É a família Adams A casa é um museu De tudo aconteceu Quem viu não se esqueceu É a família Adams Alucinante Arrepiante Chocante Parece bruxaria De noite ou de dia É nossa alegria É a família Adams Me? Me? Jornal da Cultura Apoio Bradesco Em 2012, acredite mais em seus sonhos